Boa, boa, vem, 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 vem Vem embora Isso, é rápido, é rápido, 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 rápido Acelerou, freou Entrou, vem, 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 isso Aí caminha, caminha agora, caminha Caminhou Quem derrubar vai pagar dez prins de chinelo, hein Boa, Celeste, vem, 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 vem Isso, até ali, volta Tô Cinco Oh, nem três O cara, o cara tem